Tenta na fica, tenta na fica, tenta na fica, tenta na fica Hoje você joga chota só por menino de raça A tropa aqui do Dendê, as novinhas joga na cara Dois preta de PCX, dançarino, tá deslocada Mano estilo, mano mocão, vai deixar tá buceta enxada Mandão de ouro é certo, dez graminha, sete galo O neguinho e o mano roja e fode duas chotas de quatro Elas querem o perezinho, mano, o primo e o indião Elas vem aqui pro Dendê pra fuder com o mano terceirão Nós tá por aí tacando o piro nas novinhas A tropa aqui do Dendê comiu a filha do polícia Fode, fode, com o espetivo do chefe A tropa aqui do Dendê comiu a mulher do melícia Fode, fode, com o espetivo do chefe A tropa da Argentina comiu a filha do polícia Ela senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e senta no pirocão Vai, vai ficar na onda e senta no pirocão Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e senta no pirocão Vai ficar na onda e senta no pirocão Senta na pica Senta na pica Senta na pica Senta na pica Hoje você joga chota só por mim e no de raça A tropa aqui do Dendê, as novinhas joga na cara Dois preta de PCX, dançarino, tá deslocada Mano estilo, mano mocão, vai deixar a tabucida enxada Condom de ouro é certo, dez graminhas, sete galo O neguinho e o mano roja e fode duas, chota de quatro Elas querem o perezinho, mano, o primo e o indião Ela vem aqui pro Dendê pra fuder com o mano um terceirão Nós tá por aí tacando o piro nas novinhas A tropa aqui do Dendê comiu a filha, a dor polícia Fode, fode, com esse tipo do chefe A tropa aqui do Dendê comiu a mulher, a dor melícia Fode, fode, com esse tipo do chefe A tropa da Argentina comiu a filha, a dor polícia Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e senta no pirocão Vai, vai ficar na onda e senta no pirocão Ela senta na pica fumando balão Senta na pica fumando balão Ela senta na pica fumando balão Vai ficar na onda e senta no pirocão Vai ficar na onda e senta no pirocão